Fala galera, aqui é o Solando e vamos começar no vídeo de hoje, vamos falar sobre o próximo episódio de Boruto 212 Então esse vídeo está repleto de novidade e cheio de spoilers, vamos ver um pouco do poder do Kajin Koji E não só isso, vamos comentar um pouquinho sobre esse último episódio que saiu Então antes de começar, é muito importante que você deixe seu like, deixe seu gostei pra dar aquela fortalecida marota E também se você for novo, se inscreva no canal né, nos ajude e assim você vai perder nenhum vídeo como esse Então galera, chega de oração e vamos direto ao vídeo E bem meu querido Sean, antes da gente ir para as partes importantes desse vídeo Vamos comentar algumas coisinhas desse último episódio que saiu, o 211 E já já nós vamos para o spoiler, até porque aconteceu os momentos legais, podemos dizer bem cômicos Que eu queria comentar com vocês, que lembrou muito aqueles filmes americanos para adolescente, aqueles filmes teen Aonde a coincidência estava a todo momento Aonde o Truino Chica Show sabe que um ladrão está ali na Vila da Folha, roubou dados de ninjas antigos Então a Shou Shou, com a sua intuição feminina, podemos dizer assim, acredita fielmente que esse ninja está andando por Konoha E olha que coincidência acaba acontecendo Assim que eles saem do restaurante que os três estavam, eles acabam andando de cara com o que? A torre que o Kajin Koji estava Tipo, qual a possibilidade disso acontecer a não ser uma ficção? Mas não termina por aí, teve mais coincidências O Truino Chica Show acaba encontrando o Kakashi E adivinhem só, eles acabam trabalhando em equipe Mas o grande momento acontece quando ele tira a mão do seu bolso e aparece com um radinho Ele tinha três radinhos, olha que coincidência Olha só, eu tenho três radinhos, vamos trabalhar juntos? Tipo, qual a possibilidade disso acontecer? Aí você acha que esses momentos terminam por aí, é claro que não Agora a nova equipe no Chica Show, junto com o Kakashi, começam a vasculhar Procurar o intruso, que no caso é o Kajin Koji E logo de cara, quando cada um se posiciona, olha só quem aparece Kajin Koji, andando pela vila como nada tivesse acontecido Qual a possibilidade disso acontecer, minha gente? Mas enfim galera, deixando esses momentos cômicos de lado Depois da metade do episódio pro final, ficou sensacional Não tem o que falar Ao ponto que nós tivemos um momento bem interessante Onde o Kakashi afirma que essa nova geração está vindo com tudo Que lembra o Kakashi falando essa frase para a geração do Naruto Agora ele falou para a geração de Boruto É claro que esse momento aconteceu após eles quase pegarem o Kajin Koji E uma coisa muito legal, que o Kajin Koji estava vasculhando, pegando dados de ninjas antigos da vila da folha E é nesse momento que o Shikadai acaba soltando uma teoria E a teoria dele nós sabemos que está corretíssima Ele acredita que esse ninja, que no caso a gente está falando do Kajin Koji e eles também Que foi pegar dados de ninjas antigos Pode ser um desses ninjas E por isso ele estava indo atrás desses dados barra arquivos E o Kakashi acaba complementando essa teoria Pois o Kajin Koji acabou entrando na vila da folha sem ser detectado Então eles acreditam que sim, esse ninja é um ninja antigo E nós sabemos que essa teoria está correta O Kajin Koji é um clone do Jiraiya E provavelmente ele estava correndo atrás desses dados Para descobrir mais da sua essência Para saber quem ele foi no passado No caso, o Jiraiya Claro galera, que eu tenho que ressaltar a batalha que o Kakashi fez com o Kajin Koji Claro que foi uma batalha extremamente rápida Não deu para a gente ter aquele gostinho Nenhum dos dois lutaram o sério Mas é claro, se porventura isso acontecesse Kakashi iria tomar uma sua Então eu achei bacana eles vão colocar em uma batalha para valer E assim guardar o mistério sobre o poder de Kajin Koji E dessa forma a Kakashi livrou de tomar uma sua mais uma vez Então galera, nesse momento vai começar a sessão spoiler Pois o próximo episódio nós vamos ver um pouco do poder de Kajin Koji Então galera, a sinopse do episódio 202 acabou vazando Mas eu não vou ler ela aqui para vocês E sim eu vou contar os momentos importantes dessa sinopse Que eu acho que vai acabar sendo mais interessante para vocês E dessa forma o vídeo vai acabar ficando mais dinâmico, eu acredito Na sinopse acaba dizendo o seguinte Que o Amado vai buscar asilo em Konoha Mas a sinopse acaba dizendo também que o Amado vai vazer o Shikadai O filho do Shikamaru de refém Esse momento também acontece no mangá meus queridos chanes Então sim, a gente vai ter muita cena adaptada do mangá para o anime Então sim, a gente vai ter momentos extremamente épicos no próximo episódio Mas não termina por aí Pois já que nós falamos sobre momentos da sinopse Que confirmou tudo isso para a gente Vamos falar um pouquinho sobre o preview A gente vê no preview que a Delta aparece Para você que não viu, se liga nesse trechinho E já já eu volto Mas Cris, por que você me mostrou a Delta? O que a Delta tem de interessante? O Amado simplesmente vai mostrar um dos seus maiores poderes Pois ele é responsável por modificar todos os membros da cara E apenas com o comando de voz Ele vai fazer a Delta dormir Pois esse comando de voz, até nos dias atuais do mangá A Delta nunca mais apareceu Então o Amado simplesmente vai falar Desliga e a Delta vai cair dura que nem um boneco no chão Então acredito que esse momento sim vai ser mais um momento adaptado Pois acontece antes do Amado ir para a Vila da Folha A Delta vai tentar impedir o Amado Só que o Kajin Koji insinua ali Lutar com a Delta E o Amado diz Deixa comigo Desligar E a Delta cai no chão E o Amado vai pedir asilo Ajuda para a Konoha E já que nós estamos falando do Amado Ele diz que ele tem um verdadeiro objetivo E essa é a hora perfeita Meu Deus, que ar de mistério Que impacto Esse momento nos trouxe dentro do anime O que significa galera Kajin Koji vai lutar contra o Jigen E é nesse momento que vocês vão conhecer O verdadeiro poder do clone do Jiraiya E pra você que não acompanha o mangá Vai entender Se o Kakashi lutasse mais um pouco Com o Kajin Koji Kakashi não estaria mais fazendo parte da história de Boruto Pois Kajin Koji sim é muito poderoso Mais poderoso que o próprio Jiraiya original O Kajin Koji está no nível tão superior Que ele tem o modo Senin perfeito Nós temos que lembrar Que nem mesmo o Jiraiya conseguiu essa façanha De conseguir o modo Senin perfeito Mas o Kajin Koji é um clone melhorado Além de ter as suas formas perfeitas É muito mais poderoso que o verdadeiro Então no próximo episódio Eu acredito que a gente vai ver um pouco dessa batalha A gente não vai ver tudo Sim meu querido Shonen Essa batalha entre Jigen e Kajin Koji O Kajin Koji acontece no mangá Então nós vamos ter muitas cenas adaptadas Do mangá para o anime E isso se o episódio todo Não for uma adaptação do mangá E com toda essa adaptação galera A gente vai ver a verdadeira forma de Jigen Ele vai mostrar o seu corpo original Como Otsukisuki Ishiki E nós temos que lembrar que quando isso acontecer Kajin Koji vai ser humilhado Ele não vai ter poder o suficiente Para bater no Otsukisuki Ishiki Mas não significa que Kajin Koji vai deixar de brilhar Ele vai surrar a forma Jigen Sim a mesma forma que Naruto e Sasuke tomaram um pau O Kajin Koji vai usar o óleo de sapo Vai usar todas as habilidades Um monte de mioboku E vai conseguir ter muita vantagem na batalha Vai ser surreal Isso que a gente vai ver nos próximos episódios Mas como eu falei para vocês Eu não acredito que a gente vai ver essa batalha completa E sim ela pode durar até 2 a 3 episódios Pois é uma batalha digamos que meio que longa no mangá Então essas são algumas novidades Que o episódio 212 nos aguarda Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo E é claro se você curtiu É muito importante que você deixe seu like Deixe seu gostei para dar aquela fortalecida E se você for novo Se inscreva no canal Para você não perder nenhum vídeo como esse aqui Então galera muito obrigado pela sua audiência Tamo juntos e até o próximo vídeo Fui